Salve galerinha, tudo belezinha, tudo em cima, tudo em cima, aqui é eu, Thiago Silva, da Prêmio Revestimento, pra apresentar pra vocês mais uma joia, mais uma nave. E dessa vez, essa X35 top do nosso amigo Sr. Antônio. O que foi feito nesse carro aqui, galera? Esse carro foi um projeto top, insano. Ele era o padrão original, no couro preto, nos padrões da X desse ano. E foi trocado pra cor marrom, terracota, centrais personalizadas, ainda não batizamos ainda, vamos colocar o central personalizado, padrão prêmio. Padrão prêmio. Os cintos, foi na cor terracota também, na cor dos bancos, tem parte de pintura de painel, meio painel pra baixo, console central, esse carro ficou um espetáculo. Só confere como foi essa nave aí, a transformação dessa joia do nosso seu amigo Sr. Antônio. É nóis, galera, confere aí como foi essa transformação, valeu! E aí 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 Então é isso aí galera E aí 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 Música